Nós vamos voltar a falar com o Ranieri Zócoli, porque lá no litoral de São Paulo, o relacionamento terminou de forma trágica. Um homem morreu ao ser empurrado pela namorada durante uma briga. Rapaz, que isso! Conta melhor essa história, Ranieri. Boa noite pra você novamente. Luiz Rodrigues, muito boa noite a você novamente. Boa noite a você de casa, que está acompanhando o Alerta Nacional a partir desse momento. Foi uma excelente semana pra todo mundo. Luiz, eu te confesso que até eu demorei um pouquinho pra entender um pouco essa história. Mas aí a gente lendo e relendo o boletim de ocorrências, informado pela polícia militar aqui do estado de São Paulo, a gente meio que esclarece essa situação. Só pra você entender, essa namorada, essa mulher, ela está grávida de gêmeos. Inclusive ela foi pras redes sociais, para o Instagram, o Facebook, comemorar a vinda desses bebês e marcando também o namorado dela, que estava super feliz com a vinda dessas crianças. Acontece que ela foi indiciada por homicídio cuposo, quando não tem a intenção de matar, mas ela acabou matando o namorado dela em uma briga. Esse daí que você está vendo nas imagens é o Marcos Ramos, de 39 anos, que morreu após bater a cabeça, isso mesmo, bater a cabeça, durante uma discussão com a namorada. Isso tudo aconteceu na Praia Grande, no litoral aqui de São Paulo. E aí ele seria pai desses gêmeos que estão chegando. Para a polícia, a mulher contou, Luiz, que ela empurrou o homem para poder se defender de uma agressão, mas aí ele acabou caindo e morrendo ali no local. Ela foi presa em flagrante após o ocorrido, mas foi solta após uma audiência de custódia. O Marcos Ramos, esse daí que a gente está vendo, ele fazia um trabalho voluntário, como professor de capoeira, e também ele era registrado em uma empresa. De acordo com o filho dele, o filho de criação, o pai estava muito animado com a chegada dessas crianças. Seriam os primeiros filhos biológicos do Marcos, que seria um sonho e a realização, na verdade, de um grande sonho para ele como homem. Ainda segundo a polícia, Luiz, essa mulher relatou que ela e o namorado tinham acabado de voltar da praia. E aí eles começaram uma discussão, porque ele não estava, olha só, não estava encontrando a chave do portão. E aí eles começaram a discutir, parece que ele tentou agredi-la, mas aí ela acabou dando um empurrão nele. E aí eu queria saber, eu não estava entendendo, mas ele caiu de onde? Será que caiu de algum andar, de uma sacada? Enfim, não, ele simplesmente caiu com esse empurrão, acho que ela estava com uma força, né? Vai saber se ela estava incorporada ali com alguma coisa, mas deu um empurrão nele, ele acabou caindo, bateu a cabeça, uma fatalidade, acabou não resistindo aos ferimentos. Ela chegou a ser presa, mas como eu falei, por conta de uma audiência de custódia, né? O que está acontecendo no país inteiro, no Brasil. Muitas pessoas se revoltam com essa audiência de custódia, porque daí acaba liberando muitos bandidos aí da cadeia. Ela foi liberada e vai responder em liberdade, olha só que delícia, né? Vai responder em liberdade depois de ter matado o próprio namorado. Difícil da gente acreditar nessa história, né? Mas aconteceu aqui no litoral de São Paulo. Bom, daqui a pouquinho a gente ainda vai voltar com mais destaques aqui da cidade, até porque, como eu te disse, o fim de semana foi bastante violento. A gente vai te falar também de que os bandidos não estão dando trégua, né? Não importa a hora, né? Não importa quem seja, mas os bandidos estão atacando. A gente vai te falar que um casal teve tudo roubado, isso porque eles estavam numa fila ali de uma unidade básica de saúde. Os bandidos chegaram e assaltaram todo mundo e aí esse casal perdeu o celular, perdeu o documento. Isso na frente de um posto de saúde aqui em São Paulo. A gente volta daqui a pouquinho. Muito obrigado, Ranieri.